Oi gente, hoje eu vou ler para vocês uma consulta amorosa ali para o mês de janeiro, comecinho de fevereiro, né? Então sempre uma previsão de mais ou menos 30 dias para os acontecimentos. Então eu vou colocar aqui, é uma consulta bem simples, né? A gente vai fazer daquele mesmo jeito, vocês escolhem um monte, certo? E aí a gente vai trazer a interpretação de cada um desses temas, tá? Então eu vou começar aqui. Esse aqui é o monte 1, 2, 3, 4, 5. Bom, eu vou começar aqui a interpretar então o monte 1. Como vocês podem ver, a resposta aqui de vocês é o julgamento, né? Então o julgamento ele tem a ver com um resultado kármico, é um momento de vocês verificarem a conta de vocês. Então se tem alguém na parada, se você está num relacionamento, é um momento de colheita. No caso aqui, indica assim, que teve uma perda recente e aqui um ganho também, a possibilidade de um ganho. Só que o que acontece? A pessoa fica adiando seguir em frente. Então pode acontecer da pessoa remoer as falhas recentes que aconteceram neste relacionamento. Por outro lado, também pode ser que você tenha tido um término recente e você não consiga ainda seguir em frente, porque muitas questões ainda para se aprender, questões kármicas, lições que de repente você ainda não internalizou para seguir. Mas já está. Essa carta aqui, ela indica que está na hora de seguir, seja para perdoar uma falha, seja para procurar, enfim, ou se abrir para uma outra possibilidade. O monte 2. A gente tem aqui a torre e o cavaleiro de ouros. Então, aqui é o seguinte, mostra assim, um período de decepção, né? De talvez você estivesse muito seguro de si com relação ao amor, né? Então, seguro de si, tanto na solteirice quanto no relacionamento. E aí, alguma coisa veio abalar o seu sistema nervoso, né? E você acabou ficando sem chão. Com certeza também é ótimo para entender melhor as coisas e não esquecer, não ficar acomodado, né? E aqui, o cavaleiro de ouros diz assim, coisas boas virão, existe um desejo muito grande de seguir em frente, então, é um momento de descoberta, mas assim, vai levar um tempo ainda para que esse amor chegue completamente. Então, é uma carta que fala de uma certa demora temporal. Aqui no grupo 3, a gente tem o enforcado e a gente tem o cavaleiro de paus. Tanto, pode ser assim, que alguma questão esteja sendo elaborada e em breve vocês terão resultado. Também pode significar, assim, a espera de um bebê. Então, representa um pouco essa questão da espera, né? Eu vejo muito como um pré-nascimento e um pós-morte. É algo muito espiritual, né? Essa carta é bastante espiritual. Então, ela envolve uma certa espera. Você precisa internalizar algumas coisas e também pode indicar o nascimento de uma criança. Existe muita vontade de tomar atitudes, né? Então, talvez uma das partes esteja mais parada e a outra queira uma atitude maior. Mas assim, é uma carta de pausa, então fala de uma energia, um desejo, de paixão e tudo mais. É uma energia de criação. É uma energia de botar no papel e fazer acontecer de uma maneira bem apaixonada. Até o momento, todas as cartas aqui indicam uma certa espera, né? Então, uma vontade de seguir em frente, mas esse primeiro jogo é o único que, na verdade, as coisas já acabaram, já aconteceu e está adiando seguir em frente. Mas todos estão falando de um certo momento de reflexão e de espera, até o momento. Aqui no grupo 4, a gente tem em si, é uma abordagem aqui de relacionamento, assim. O mago, né? Ele fala muito, assim, ou de uma pessoa que está solteira e paquerando bastante, né? Então, tem uma certa característica daquela pessoa que sabe paquerar. Então, pode indicar, assim, grandes possibilidades, novas possibilidades em frente, né? Então, uma mudança mesmo que você está tendo e que está chamando mais atenção. Então, é um poder pessoal, magnetismo pessoal. E o 3 de pausa indica muita energia também para executar isso. Então, é assim, você sabe muito bem o que você quer e as ações estão acontecendo no agora. Então, é um momento bastante propício para você correr atrás daquilo que você quer no amor. O último grupo, a gente tem o enamorado. E a gente tem aqui um 7 de ouros. Então, assim, digamos que você estivesse vivendo uma situação de mais de uma parte envolvida na relação. Não estou querendo dizer que é uma situação de traição. Mas que você pode... Você poderia ter mais de uma opção ou a pessoa por quem você se interessa tinha mais de uma opção. Então, mostra aqui uma escolha amorosa, né? E como essa carta aqui é a que está operando na base, significa que você vai ter recompensas nessa escolha. Então, significa que você estará fazendo a escolha certa e que te trará bons frutos. Então, assim, eu diria que os últimos dois grupos já têm, assim, umas ações para agora. Um janeiro e fevereiro mais bombado de atitudes. E os outros, assim, estão precisando refletir um pouco mais. Esse aqui está precisando tomar atitude, mas está mais sofrido, mais dolorido com as coisas que aconteceram. Mas está na hora de seguir em frente, de aceitar que você venceu a guerra. Então, que tudo que aconteceu foi para o melhor. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. E se você quiser seguir com a consulta comigo, pode me mandar uma mensagem.